E aí beleza? Mano, eu já tô aqui velho, eu tô na cidade de Goblin, mano, tá muito alto, minhas caras aqui tão tudo nível máximo, tudo nível máximo aqui, personalização, contando, eu vim coletar a recompensa, 80 moedas, 500 moedas, 580 moedas, tô com 715, meu nome é esse, vou começar uma batalha. Bem de boa. Boa sorte. Obrigado. Eita. Então tá, né? Ficou errado o futebol. E agora, bonzão. É que mata. Não podemos ficar zoando. Já tomamos, levamos uma torre, ele leva outra. Desperma-me um pouco. Eita. Peguei errado. Se matar esse princípio já tá valendo. Não vai lutar. Perdi as mosqueterras. Ah não, velho. Muito bem, muito bem, muito bem. Só esperra um pouco. 5,8 de elixir. Atacar o gigante. Atacar o gigante. Esperra a slash. Ataca o gigante. O gigante. O volo de fogo vem aqui, ó. Pum. Corre o gigante. Corre o gigante. Mais uma gigante. Boa, boa, boa. Essa torre aqui não pode cair, ó. Essa torre aqui não pode cair. Essa torre não pode cair. Ah, não mata ninguém ali. Boa, meu. Vou lhe dar no top. 114. Ih, olha só o contra-ataque aqui, boladão. Se liga na bola de fogo. Até tchau. Mais uma gigante. Bom jogo. Fim da partida. João Daniel King. Mais 30 troféus a mim. Qual é o próximo prêmio? Doblins. Beleza, falou. Tchau.